O anúncio de que está negociando com laboratórios a compra de vacinas contra o coronavírus foi feito pela rede social na manhã dessa quarta-feira. Um pouco mais tarde, em uma visita à cidade de Goianira, onde se reuniu com prefeitos para debater a pandemia, o governador Ronaldo Caiado falou sobre o laboratório com quem tem conversado e disse que trabalha na articulação para que o projeto que libera a compra das doses seja aprovado na Assembleia Legislativa. Temos esforçado, principalmente, junto à AstraZeneca, que tem sido um canal que tem tido contato quase que diário e com isso a possibilidade de nós termos aí a possibilidade de uma compra das vacinas. A negociação com laboratórios que produzem o imunizante só foi possível porque nessa terça-feira o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprarem vacina diretamente dos fabricantes, sem depender do Ministério da Saúde. E isso caso o governo federal descumpra o Plano Nacional de Imunização ou não consiga fornecer doses suficientes para determinadas regiões. Essa semana, a vacina Pfizer-BioNTech foi a primeira no país a receber o registro definitivo da Anvisa. Ela foi desenvolvida por empresas dos Estados Unidos e Alemanha. Questionado se a vacina pode ser usada em Goiás, o governador disse que essa é uma negociação que depende de questões judiciais. Nós não sabemos ainda as exigências que ela está impondo ao Brasil para que as vacinas sejam vendidas. Esse critério aí entra numa discussão jurídica. Mas garantiu que, se preciso, Goiás tem as condições de armazenamento que imunizante da Pfizer exige. Nós temos vários super freezers no estado de Goiás, vários. Na Universidade Federal de Goiás, no Centro de Dermatologia do estado de Goiás, outros hospitais. Então isso aí não é dificuldade para nós, a manutenção abaixo de 70 graus. Caiado ainda anunciou a abertura do Hospital de Uruaçu na primeira semana de março. A expectativa é que a estrutura que está em fase final de construção funcione como um hospital de campanha com pelo menos 60 novos leitos para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Também falou sobre o mal-estar gerado com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que chegou a cogitar o fechamento das fronteiras com Goiás em razão do avanço da Covid-19. Eu jamais vocês verão de mim um comportamento semelhante com o que vocês viram ontem do governador do Distrito Federal. Eu, em Goiás, estarei aqui para receber independente da origem do cidadão. Aonde estiver no estado do meu estado de Goiás, esteja ele a origem que tiver, ele será tratado com todo o respeito. Obrigado. Obrigado.